Bom dia, gente. Bom dia, gente. Hoje é dia 27, né? Então, vamos começar a nossa live de hoje. A Proja deixou o vídeo de língua portuguesa e geografia, né? Para vocês assistirem. Vamos lá, então. Começar a conversar aqui. Tudo bem com vocês, gente? A Proja deixou o vídeo de língua portuguesa e geografia, né? Para vocês assistirem. Vou tirar o som aqui. Prontinho. Bom dia, Laura. Bom dia, Danilo. M, Júlio Oshinque, Lívia Martins. Tudo bem com vocês? Como é que passaram o final de semana? Então, gente, na aula de hoje de língua portuguesa, nós conversamos sobre reportagem, né? Reportagem é quando aprofunda a notícia, né? É aprofundada a notícia. A notícia é uma coisa mais simples. A reportagem, ela é mais aprofundada. Isso não é muito difícil, né? Aí, vocês ficaram com a missão de casa da página 17, que é para entender o texto, né? E depois nós entramos em advérbios, que foi da página 21 a 29, certo? E aí, tivemos o mão na massa. Bom dia, Ana Clara. Ficou em casa, Lívia? É bom, né? Porque não tem como fazer outra coisa. Ficar em casa, né, gente? Então, e aí, advérbios também... Essa parte de advérbios tem bastante exercícios, tá? Não precisam fazer tudo hoje. Porque a gente... Não, aliás, tem que fazer sim. Porque a gente tem o língua portuguesa amanhã. É esse tempo. Porque a gente vai fazer a coleção amanhã. Verdade. Agora, o Geografia, que não precisa ser feito hoje. Pode deixar para fazer depois. Tá bom? Façam direitinho de língua portuguesa. Se der tempo, façam os dois. Já fica livre, né? Alguns alunos me mandaram experiência de ciências. Eu fiquei bem contente. Ver os vídeos e tal. Achei bem legal. Mas não foram todos. Alguns não mandaram, não. Por quê? Não deu para fazer? Se não fizeram, façam. Manda para a Pro. É um videozinho curtinho. Dois, três minutinhos. Não custa. Né? Vamos fazer. A Pro vai guardar tudo aqui direitinho. Tá bom? Bom dia, Lucas. Vocês já viram os vídeos, gente? Já assistiram? Tiveram dúvida, alguma coisa? Nenhuma dúvida. Que bom, Danilo. Então, a Secretaria colocou um aviso, né? Que amanhã vai ter uma live com o Douglas. Amanhã à tarde. Entrem lá para a gente participar da live. Tá bom? Falem para os pais. Lembrem os pais direitinho. Tá bom? Tá lá no grupo do WhatsApp. Em geografia, fala sobre as cidades, né? Os diversos tipos de cidades. Bom dia, meu, bom dia. Os diversos tipos de cidades. Cidades comerciais, emprestadoras de serviços. Cidades turísticas, né? Também tá fácil, né? Não tem muita dúvida, né? Faça a experiência, então, quem não fez ainda de ciências. No copo que tem que ficar salgado, tem que pôr bastante sal, tá? Tá no Face, o Danilo. Eu acho que é amanhã às três horas. É no Face, não. No WhatsApp, desculpa. No grupo da sala. Eu acho que é às três. Confirma lá, por favor. Então, é amanhã às quinze horas, Danilo. Então, é amanhã às quinze horas, Danilo. Então, eu tava falando da experiência, né? A experiência tem que pôr bastante sal naquela água. Pro ovo poder boiar, tá? Pode pôr só um pouquinho. Tem que pôr bastante. Travou já, Mel? Pelo amor de Deus, já começou a travar isso? Hoje não, né? Pelo amor de Deus. Sexta-feira travava toda hora. Nenhuma dúvida? Não travou, não, né? É que eu fiquei parada, gente. Às vezes eu fico parada e vocês acham que travou, né? Eu fico falando aqui sozinho. Vocês não falam comigo? Me contem o que vocês fizeram de bom, então. No final de semana. Porque esse final de semana é tão lindo, né? O sol. Deixa eu olhar aqui se tem alguma coisa aqui. aqui. Cheio. Pra mim aqui não tá travando. O que vocês estão fazendo de bom, gente? Contem pra pro. Pão. Nossa, só comida, hein, gente? Só uma comidinha. Que delícia. Pês pão. Ah, eu vi que a Amy gostou. Fez coxinha. Estrogonofe de frango. A Amy vai sair, vai direto pro Masterchef. Então, Mel, eu não sei. Aqui não tá travando, Mel. Já engordou, você pode, né, Amy? Engordar. Quem não pode sou eu. Já engordei. Porque a gente come, faz... Anda pouco, né? Faz pouco exercício. E tá terrível. E a gente fica inventando coisas, né? Ah, vamos fazer isso. Vamos fazer aquilo. Aqui também é a mesma coisa. Pizza. A gente come muita massa, né? Vocês estão fazendo direitinho as lições da costila? Tá ficando bonitinha a costila de vocês? Tá? Vocês vão ver, hein, gente? Olha lá, hein? Caprichem, gente. Caprichem. Bem bonitinho. Confio em vocês. Olha, parece que eu tô ouvindo a letrinha de vocês. Mas tá passando, né? Logo, logo acaba isso. Se Deus quiser. Vamos aguardar. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Ih, meu. Mas tá difícil aí. Será que é a sua internet? Porque aqui não tá travando, meu. E matemática, gente, tá? Vocês fizeram, conseguiram fazer direitinho? As continhas? As continhas? Tiveram dúvida naquela parte das continhas de multiplicação? Tiveram? Tiveram dúvida naquela parte das continhas de baixo. Tiveram dúvida na parte das continhas de baixo. Tiveram dúvida na parte das continhas de baixo. Tá conseguindo? Fez tudo direitinho, né? A Laura, a Ana Clara E você, Luquinhas? Fez tudo, meu amor? Fez? Júlia Lá, Alívia Você acha fácil, Emy? Você gosta, né? É, nem para todos, é Gostou do boletim, Emy? Que bom As notas foram boas, né? Vocês são dedicados São indedicados São indedicados, são alunos que são muito educados, muito... Tudo de bom, né? Então, eu não tenho o que falar Todos que a gente pede as coisas, né? A grande maioria, a grande maioria, não faz o que a PRO pede, não entrega na data, então, tudo isso conta na nota, né? Lembra que a PRO falava, a parte de participação na aula, a parte de disciplina, de saber, a PRO percebe quando estão prestando atenção na aula, estão só brincando, ou só... Então, tudo isso conta na AT, que é a PRO dar nota, de participação, de tudo, tudo que... lição de casa... Então, eu levei em conta todo o bem mestre, né gente? Não só aqui, o que a gente viveu lá na sala também... E aqui também, quem entregava as lições, quem mandava para a PRO... Então, é compromisso, né gente? Compromisso, a PRO tem um compromisso com vocês e vocês têm um compromisso com a escola, não só comigo, com os outros professores, né? Todos os professores da escola... Então, a gente... Eu levo muito em conta essa parte de participação, de compromisso... Sabe? Porque às vezes você tem alguma dificuldade, mas isso a gente resolve, a gente vai e corre atrás da dificuldade, né? Mas você não tem vontade, não tem nenhuma... Sabe? Não quer saber de correr atrás, aí... Aí é triste, né? Chegou, Luquinhas, o seu boletim? Gostou, Lucas? Ficou feliz com as notas? Agora, no mês que vem... Bom dia, Leandro... Nossa, quanta comida, Leandro... Meu Deus do céu... E você, Leandro, gostou do boletim? Que... Muito bem. Que... Tem que... wow! E aí.. A... Clear em cima. Isso mais redes... Você gostou, Laurinha? Quanta comida, né, gente? É só comida, comida, comida. Vocês estão fazendo exercício? Algum exercício que o professor Fernando está passando? Atividade física? Você ainda não viu, Luquinhas? Você gostou, Danilo? Que bom! Então, gente, vocês estão fazendo atividade física? Sim? Hoje tem aula de educação física, né? Vou fazer junto com vocês. Vou fazer. Isso! Eu também tenho uma série aqui que eu faço, que a minha filha passou. Minha filha é fisioterapeuta, né? Ela passou aqui uma série de exercícios para eu fazer para não ficar... Vai ficar tão parada, né, gente? Apesar que parada a gente não fica, mas tem que alongar, tem que se mover. Que legal, M. Aqui em casa também. O pai sempre brincou de basquete com meus filhos. Ele jogava basquete, então eles amam, né? Os vídeos estão sendo explicativos para vocês? Vocês estão entendendo o que a ProExplica? Tem alguma coisa para falar? Se vocês quiserem alguma coisa que a ProMood pode falar, tá? Eu faço da melhor maneira que eu consigo, né? Mas... Às vezes... Você também joga, Dani? O pai tá gordinho. Também, M. Você fica fazendo um monte de comida gostosa. O pai come. Fazer o quê? Tá tudo ok, Danilo? Laura falou que sim. Escrevam aí, gente. Bom dia, Lívia Mello. Tudo bem? Tudo bem? Assistiu os vídeos, Lívia? Tá tudo certo? Tá tudo bem com a família de vocês, gente? Tá tudo certinho? Estão todos bem? 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 Que bom. Graças a Deus. Até os gatinhos da Emy estão gordinhos. Olha lá. Ah, que bom, hein? Isso mesmo. Se tiver alguma dúvida, volta. Assiste novamente. Graças a Deus. Tá todo mundo bem, né, gente? Isso é o mais importante. Consegue, Júlia? Que bom. Fico contente, gente. Porque é difícil, né, a gente fazer assim. Não tem interação de vocês. É estranho. Mas eu tenho que fazer da melhor maneira. E o livro didático ajuda, né? Vocês vão acompanhando juntos. A minha família tá bem, Emy, graças a Deus. A minha filha trabalha no hospital, né? É fisioterapeuta hospitalar. E ela deu um susto, porque ela teve o Covid. E ficou isolada há 15 dias, sozinha, a Prô não podia ir lá. Eu chorei muito, gente. Foi muito difícil pra Prô. porque minha filha lá, e eu preocupada, né, ela mora no apartamento próximo ao hospital onde ela trabalha, em São Paulo. E ela ficou lá isolada, foi muito difícil pra gente, mas agora já passou, graças a Deus, ela já está trabalhando de novo. E passou, mas foi um susto muito grande. A Prô nem falou nada aqui pra vocês, mas a Prô nem falou nada aqui pra vocês, mas a Prô tava muito, muito triste, muito abalada. Mas, graças a Deus, ela teve de uma forma leve, mas mesmo assim é muito difícil, porque ela teve falta de ar, ficou sem paladar, sem olfato, mas foi de uma forma leve. E ela ficou em casa, não teve que ficar hospitalizada, graças a Deus, mas, gente, não é fácil, tem que tomar muito cuidado. Ela trabalha no hospital, então, é muito fácil contrair, né, porque tem todo o contato. Então, foi difícil. Aí, eu fazia a comidinha pra ela e meu filho ia lá, levava, deixava na porta do apartamento dela, lá, tadinha, pra ela comer comidinha da mãe, né. E foi isso, gente, a gente não podia, até hoje, olha, já faz mais de uma semana que ela voltou trabalhar. E ela ainda não veio aqui porque ela tem medo, né, que a gente, sei lá, pegue. Então, ela fala, acho melhor ela ficar por aqui, a gente vai se falando pelo vídeo, né, mas eu tô morrendo de saudade. E morrendo de saudade deles. Mas ainda bem que tem um vídeo que a gente se vê, se fala toda hora, né, e o que eu tô feliz é que ela já voltou a trabalhar, tá bem, graças a Deus. Mel, será que se você for em outro lugar, às vezes o wi-fi pega melhor? Não sei, será? Eu não sei, só tá travando o seu. Tem uma raiua, quando começa travando, né? Tem uma raiua que começa travando, né? Tem uma raiua que começa travando, né? E aí, gente, falem comigo. Não me deixem só. Bom dia, Gui. 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 Bom dia. Educação física, Lucas, deixa eu ver o horário. 11 horas, 11 horas, quando for 10 para as 11 a gente para aqui, aí vocês conversam para dar um tempinho para ir para a Educação Física, tá bom? Eu amo plantas, eu amo plantas, hein? Eu também tenho suculentas. Eu amo suculentas. Eu vou mostrar para vocês minhas plantinhas. Espera só um pouquinho que eu vou pegar o celular e eu vou levar vocês para ver minhas plantinhas, tá bom? Gente, então eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui é meu apartamento, ó. Aqui são minhas suculentas, ó. Aqui é minha varanda. Olha que sol, que dia lindo, gente. Ó, aqui tem plantinha, aqui tem uma fontezinha de água. Aqui, ó. Olha lá minhas suculentas. Aqui eu tenho uma orquídea que vai brotar. Aqui a lavanda. Olha essa aqui como está fofinha. Espera aí, deixa eu pegar aqui que está muito sol. Olha como está bonitinha essa aqui, não está? Essa aqui está cheia de brotinho, ó. Aqui, ó. Olha que gracinha. Essa aqui eu ganhei de uma aluninha, ano passado. Da Maria Fernanda. E essa aqui acho que eu também ganhei da Catarina. Então, gente, aqui é minha varandinha, ó. Ó. Vou mostrar para vocês aqui onde eu moro, ó. Ó. Lá embaixo, lá, aqui, ó. É lá o centro da cidade, onde tem a Igreja do Carmo. Para cá é o Shopping Plaza. A flor está aqui do alto. E é isso, gente. Aqui é minha casa, ó. Vou mostrar para vocês, tá? Minha cozinha, lá. Aqui é a sala. E aqui, ó. É o lugarzinho que eu estou fazendo as lives, ó. Tudo bagunçado aqui, porque aqui é um escritório. Que eu estou montando. Mas aí, como aconteceu isso. Eu parei de montar para fazer a salinha de aula para vocês. Tá? Tá? E aí, gostaram de fazer um tour pelo apartamento da Pro? Ah, eu quero, Emy. Eu quero mudinhas. Por que você está triste, Danilo? Eu não tenho muita planta aqui, porque é apartamento, né? Mas eu gosto. Ah, aqui em casa é que meu marido desceu para levar o lixo. Eu estou sozinha agora. Mas eu estou agora eu e meu marido aqui. Entendeu? Então, meu filho já casou. Está na casa dele e minha filha no apartamento dela. Porque ela trabalha em São Paulo e ela mora lá. Não tem ninguém aqui. Estou sozinha. Eu e ele. E sem ninguém vir visitar, né? É triste isso. Olha, eu estou descalça, gente. Vocês estão vendo que a protagina de uniforme é descalça. Você já viu isso? É porque em casa a gente só fica descalça, né? Ai, caiu. Desculpa, gente. Caiu aqui o... O celular. Despencou. Tem pouquinha plantinha, mas as plantinhas que eu gosto. Aí, aqui também tem margaridinha, né? Aqui também tem margaridinha, né? Eu vou sair para vocês se ajeitarem aí para a aula de educação física, tá bom? Para vocês afastem tudo aí. Deixem espaço para fazer a aula com o profe. Combinado? Então, vamos lá, né, gente? Essa semana começando hoje, né? Vamos ter bastante tranquilidade, paz e vamos fazer tudo de uma maneira bem gostosa, né? Bem leve, mais leve possível. Oi, Eloá. Então, agora que a gente vai sair, meu amor? Quando queime... Se atrasou, né? Estava dormindo, dona Eloá? A gente passeou aqui... Pela minha varanda, você nem viu. Hum, hum. Nem veio tomar um café com a Prô. Ah, tá bom. Então, tá, gente. Então, vamos falar tchau aqui, tá? Fiquem com Deus. Tenham uma segunda-feira muito gostosa, tá bom? Um beijo, meus amores. Tchau, tchau, tchau.